É meus amigos, viva aos 87 anos da nossa Ilha do Retiro. Parabéns a todos, rubro-nego que já presenciou títulos, conquista, vitória também. Quem foi pela primeira vez nunca esquece, né? Na nossa Ilha do Retiro. Felizmente hoje aí a gente não tá podendo ter jogos na Ilha do Retiro. Nosso estádio, que a gente tanto ama. Que a gente tanto ama, né? Os parabéns a todos, rubro-nego. Mas o Kaique aqui também perguntou a mim, esse vídeo aqui que eu tô fazendo é mais específico também. Os parabéns da Ilha do Retiro. Ele perguntou, e o vídeo sobre os 87 anos da Ilha do Retiro? Tá aí, Kaique. Dá os parabéns aí a todos, rubro-nego que já presenciou, já foi pela primeira vez, ou tem vontade também de ir pela primeira vez na Ilha do Retiro. Vá que quando você for, meu amigo, vou dizer uma coisa pra você, viu? Ali é outra energia. Ali é outra energia, é nossa casa, a Ilha do Retiro. Beleza? Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês aí as últimas informações que acabou saindo do esporte. Tem um trecho que eu separei pra vocês aqui, de uma matéria que tem da Folha de Pernambuco, que chega a falar, né, que o esporte, tá aqui, o presidente do esporte vê protesto da torcida sem preocupação. Não é algo que tira nosso sono. Cara, isso aqui, eu fiquei pensando assim, meu amigo, ele não tá nem aí mesmo, de verdade. Porque, vou dizer uma coisa pra você, velho. Vou mostrar a vocês aqui também, uma matéria também, que o Globo Esporte acabou de... Parece que tava a minha... Tava adivinhando o que eu tava querendo mostrar a vocês. Mostrar a vocês. Galera, é momento sim do torcedor do esporte estar preocupado com as contratações. Porque, se você for olhar as últimas contratações que o esporte fez nessa janela de transferência, não foi contratação boa. Não foi. Não foi contratação boa. Não foi. Aí eu venho, vejam essa matéria aqui. Vejam só, escutem. E ouçam. Ouçam com atenção. Ouçam com atenção essa matéria. Aí vem, presidente, mas com os seus dirigentes. Olha. Folha de Pernambuco. O esporte perdeu posições pela segunda rodada seguida nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Leão é o sétimo colocado, com 20 pontos, a dois pontos do G4. Além disso, já acumula três compromissos consecutivos sem triunfar na competição. Segundo a diretoria, situação que vem sendo trabalhada internamente para ser revertida. Nós não estamos jogando o futebol que gostaríamos e não estamos atingindo os resultados que desejamos, mas há muita clareza nos pontos que precisam ser atacados, enfatizou o diretor Guilherme Falcão. O momento é de trabalho, concentração e foco. Ainda segundo o dirigente, as saídas de jogadores e as contusões têm contribuído para a queda de rendimento da equipe. Recentemente, o clube acertou a venda de Pedro Lima para o Overhampton, da Inglaterra, e viu Alan Ruiz pedir para deixar a Ilha do Retiro. Além disso, Mariano Souza ainda vem lidando com as ausências de Felipinho, D'Albertio, Rafael Pierre e Romarinho. Tivemos profundas modificações no elenco em razão das contusões, suspensões e da saída de Pedro Lima, por exemplo. Apesar da ótima qualidade dos jogadores que temos à disposição, são características diferentes, que demandam tempo e trabalho para nos reorganizarmos, explicou. Com as frecas atuações do time, a diretoria vem tendo que enfrentar a insatisfação da torcida. Em um intervalo de uma semana, o clube viu torcedores de uma uniformizada protestarem em frente ao CT, em Paulista. Recentemente, foi a vez do Muro da Ilha do Retiro aparecer pichado com palavras de protesto. Sem desespero no Sport e também a reportagem, o presidente Luri Romão afirmou se tratar de movimentos eleitoreiros, uma vez que o Sport passará por um período eleitoral no fim do ano. O mandatário acredita que não há razões para desespero por conta do momento do time. A questão da insatisfação tem mais a ver com o período eleitoral, do que com o período do time em si. Esta é a minha visão. Estamos a três pontos do líder, com um jogo a menos. Se ganharmos o jogo, seremos líderes também, iniciou. Não há motivo de desespero. A pichação vejo como eleitoreira, e aí dá ao CT sempre que o time está instável acontece essa coisa. Não é algo que nos preocupa nem tira nosso sono e nosso foco, finalizou. Se preparando para se recuperar na Série B, o Sport volta a entrar em campo neste domingo, 7. Às 18h30, a equipe perumbucana visita o Lanterna Guarani, às 18h30, no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada. É galera, é o seguinte, como vocês ouviram aí essa matéria que tem da Folha de Pernambuco, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Como não é caso que a gente se preocupe, porque eu vou mostrar a vocês aqui uma matéria que tem do Globo Esporte. O Globo Esporte acabou colocando também. Quero que vocês vejam também as últimas contratações que o esporte trouxe nas janelas de transferências. Essas últimas, né? Sempre ocorrem nessas datas de julho a setembro. Vocês olharem aqui, olha só. Contratações do esporte na janela de transferência 2023. A gente trouxe o volante Felipe. A gente trouxe, em 2023, o João Peglo, meio atacante. A gente trouxe o Michel Lima, atacante, que nem jogou bola, né? A torcida queria ver, mas ele não teve muita oportunidade com o Edson Moreira. O meia, Alain Ruiz. Que eu estava até aqui, essa imagem aqui é até minha, né? Que eu filmei lá o Alain Ruiz, tudinho. Tem o Diego Souza. Aí, meus amigos, vamos partir aqui para 2022. Mais outra vez, né? Última janela de transferência. De julho a setembro. O que os times têm? Tem que fazer as suas últimas contratações, se quiser. Aí teve o goleiro Denis, 2022. O lateral direito, Eduardo. O atacante, Vanderson. Foi apresentado ele e o Gustavo Coutinho. O Facundo Labandeira. E o atacante, Vagnelov. Então, galera, uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Parece que deu uma travada aqui, tudo aqui. Tchau. Obrigado.